Salve rapaziada, videozinho aqui do evento de Anigashima, consegui um tempo aqui né, pra dar aquela gravada Cara, eu tô usando o Shanks e o Barba Branca de frente mano, esse eventinho aqui no final ele começa a limitar os especiais e tal Então, a Purim ajuda muito aqui velho, e a Germa né, a Germa 6 Plus aí é muito boa Todo mundo com o Boost né, então tá diminuindo o Kodauji, geral menos a Purim, mas a Purim tem muito pouco turno né Então, de boa, pode passar aqui já tranquilo, aqui no 6 de 3 já tem o Kyoshiro, ele vai ter, vai virar as Orbs pra Bomba E vai ter Barreira, beleza? Depois desse turno aqui, se não matar ele, ele vai ter uma Barreira de Perfect também e vai virar as Orbs novamente, beleza? Aqui você vai usar o Shanks, pra pegar a Orbs e virar as nossas Orbs Barba Branca, pra dar o ataque Purim Você vai usar a Purim pra pegar o ataque, beleza? Você vai usar o Brook pra estender o ataque E aqui você só vai matar normal Vou pegar mais uma Vou pegar o Versus aqui Mas, tanto faz O Versus aqui vai passar com ele mesmo, pegando A barrinha aqui né, no caso Passou o Kyoshiro, ainda vai ter o ataque up aqui Kinemon Kinemon ele vai dar o Chain Down aqui E vai eliminar a 2 especiais Aqui você vai usar a Germa Como já tem um ataque que estendeu lá Você usa a Germa Você usa o Super Type da Germa Você usa o Versus do Chunks Cara, já pode usar também o do Barba Branca Pra dar Cut, que no próximo começa o Only Damage Aqui você corre pro abraço Bem tranquilão aí Ele vai dar especial reverse Por isso a Purim Além de voltar o especial Ela tá guardando o buff do Barba Branca Ela não tá boost nesse evento Mas, cara Ela ajuda demais Vamos lá Aqui você vai usar a Purim Pegar o ataque A Orb E aqui o Mihawk Pra botar o Chain Lock E tirar a Resiliência do Kinemon Véi, de resto Eu só deixo a Germa pra bater por último Beleza O Mihawk tem menos dano que Que os outros Vai ser Mihawk Ó, aqui vai ser Mihawk Purim Barba Branca E deixa o Shred Spirit por último Que eles tão com o buff Exceto a Germa Que tem dano contra todo mundo Aí você deixa ela por hoje Beleza É, isso daí Eu consegui um tempinho rapidinho Pra gravar aí É, espero ter ajudado aí Depois eu trago mais times aí Tamo junto Valeu É nóis Tchau 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 Tchau